Vem se ligar, vai conversar, tá na hora de brincar Tem alegria até, vem sorrir, chama a família, seu lugar é aqui A tarde é nossa, vem pra cá, vem com a gente agitar A tarde é nossa, pode chegar, nosso programa tá no ar Eu voltei agora pra ficar É isso, fez falta, Maricotinha Que bom ser recebida de verde É, e as pessoas perguntavam muito de você pra mim Perguntavam? Volta quando, volta quando? Tô aqui de volta, olha, confesso que eu tô com saudades Desses momentos que a gente fica juntinho, conectados demais Mas, Gabi, é bom as férias, né? É bom Desalo veio, né, na cabeça Mas fez falta, engasguei até Mas fez falta, eu ia falar mal do Laércio, engasguei, gente Olha como... Ó, viu? Não, mas nós dois vamos, depois nós falamos mal dele É, depois, tá bom Eu já percebi várias coisas que depois eu quero comentar contigo Que ele tá fazendo Tem outras que eu preciso te contar aí que aconteceu Ai, depois vai ter fofoquinha depois, assim, você não pode saber Mas olha, foi muito bom Viajei, né? Já, já, dona Maricotinha, gente Vou contar tudo Vai contar tudo sobre as férias Nas cataratas e também no Paraguai Não é as cataratas dos olhos, não, gente É catarata do seu Iguaçu Que eu fui lá, visitei, fomos de excursão A água cai um pouquinho, assim, em você, não? Pouquinho? Se molha toda a coria A vontade de fazer xixi, que é coisa medonha E não dá medo de cair lá, não? Dá Eu tive medo que o Tibério caísse Porque o Tibério é um fiapo, né? Ele é muito magrelo, não tem? Então eu ficava cuidando dele Aí a gente foi de excursão Levamos galinha, levamos banana Bolinho de banana Aquela coisa de pobre mesmo Raiz gostosa Que se diverte, né? Claro que a gente briga dentro da excursão Porque 16 horas dentro do carro, Gabi Meu Deus Respeitava, respeitava, coisa medonha, não tem? Foi aquela coisa Coisa mesmo de pobre fazendo pobrice lá no Paraguai Depois eu vou mostrar algumas coisinhas aí pra vocês Mas que bom, tá de volta E muito obrigada pelo carinho sempre de todos, tá? Deixa eu te perguntar uma coisa Você amamentou os seus seis filhos? Eu amamentei três, três não deu Já secou a teta Três não deu? Três não deu E os outros três amamentou por bastante tempo ou não? Um ano foi Um ano quando ele... Aí depois os outros três ficaram sem a teta, né? Daí eu dava leite na mamadeira Ah, entendi Hoje é porque eu perguntei isso, gente Porque hoje o tema do dia é a amamentação Porque hoje é o dia, né? E temos uma convidada, gente, muito especial que está aqui E quer tirar algumas dúvidas sobre como o melhor jeito de amamentar O que deve fazer É mesmo, né? A gente já vai chamar a nossa convidada Vamos deixar o povo na expectativa Eu acho que a gente vai deixar ela na expectativa E depois, né? Deixa o pessoal de casa pensando Quem será do SCC SBT que vai vir aqui que está grávida? Quem será? Eu acho super difícil adivinhar essa, Maricotinha É verdade Ô, gente, eu já cheguei com novidade aqui, queridos Tem novidade numa tarde a nossa Vocês lembram do Pé na Estrada? Pois então, está de volta o Pé na Estrada A partir da semana que vem o Laércio O nosso Laércio vai percorrer várias cidades de Santa Catarina Vai para Criciúma, Chapecó, Joinville, Blumenau E a primeira que nós vamos visitar, sabe qual é, Gabi? Criciúma Criciúma Tensão, pessoal, de Criciúma O Laércio vai estar por aí Vai estar aí na Praça Neireu Ramos, tá? E é isso, lá em Criciúma Então, todos os jogos que você vê aqui no programa Vai estar aí pertinho de vocês E a chance de ganhar prêmio, dinheiro Que coisa boa, né? Então, já sabe as pessoas de Criciúma Que querem participar Correr o risco de ganhar um dinheirinho Olha que coisa ruim, né? E, fala em Criciúma Sexta-feira, Dona Maricotinha Vou estar em Tubarão E no sábado em Sara Então, me esperem aí, Tubarão e Sara Não vai passar pra velha? Em Criciúma? Não, prefiro ficar Hoje ele foi pra lá A gente vai ter que chamar a Maricotinha Mas a gente vai ter que chamar ele agora Ah, nós vamos ver? Vamos ter que chamar Mais daqui a pouquinho Ó, depois Calma, deixa eu me preparar Espera aí, Laércio E tem acerto e ganho Mas eu fiquei sabendo Que vocês botaram ali Farinha Espera, vou mostrar Ó, comprei um quilo de farinha Pra fazer farofa O acerto e ganho É Quantas colheres de farinha tem, né? É difícil, Maricotinha Esse é difícil Mas vai ficar fácil Porque essa farinha Eu vou levar pra fazer um pirão E o acerto e ganho vai ser O que que a Dona Maricotinha Trouxe de El Paraguai? Olha O que que a Dona Maricotinha Trouxe do Paraguai? Eu acho que perfume Pra passar na fidelha Que a Maricotinha gosta Ah, mas eu não troco Meu toque de amor, Gabi Ah, não dá, né? Não, eu amo meu toque de amor Não é perfume O Laércio já tá Querendo que a gente chame ele E agora, deixa eu esperar Mais um pouco ou vamos chamar? Vamos esperar mais um pouco Não, mentira Vamos chamar ele Cadê tu, homem? É, ele tava morrendo De saudade da Maricotinha É, ele tava morrendo De saudade e foi pra rua Mas ele não vai admitir Ele fica aí se fazendo Tá tudo que é, né? Olha lá, olha lá Olha lá Olha lá Ó, tá ficando sem voz Eu Eu com saudade da Maricotinha Para de mentir, Gabi Eu com saudade da Maricotinha Tava Assume Ô, bonitão Ô, bonitão Mas agora Mas agora Ele ainda tá me ouvindo? Tá se fazendo Agora eu posso dizer Que o negócio tá tudo certinho Ô, Maricotinha Ah Maricotinha Agora tá tudo certo Não tá mais manco o negócio Tá tudo certo Então os tripé aí Os três Como precisa ter três Não tá mais manco o negócio Mas seja bem-vinda de volta Daqui a... Quatro Não mais Hoje vai ter quatro peques Quatro? Quatro peques Calma Calma que eu te espero Que eu vou te espero Me espera Quatro Eu demorei pra fazer as contas Ele também tá contando Olha só, mas seja bem-vinda Obrigada Mas seja bem-vinda de volta Dona Maricotinha E vamos dar prêmio Vamos dar prêmio Que tá chegando o nosso Qual é a caixa E eu estou aqui com a família Santos Qual seu nome? Ana? Jefferson Jefferson e o? Pedro Pedro A família Santos A brincar no nosso Qual é a caixa Já entenderam como é que funciona Vamos abrir uma caixa E a gente vai negociando Tá bom? Tá bom Tá bom Vamos lá Chega só um pouquinho mais pra frente Família Começamos com o laço amarelo O laço rosa O laço azul 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 Vamos começar com o laço azul No A Tarde É Nossa Deixa eu abrir aqui Vamos ver Quantos reais a família Santos Vai começar Família Santos é natural da onde? Salvador Salvador e mora aqui há quanto tempo já? Doze anos Doze anos Família Santos Bom Nós começamos O qual é a caixa de hoje? Com o valor de Com o valor de 120 reais Segura mãe 120 reais Agora Que começa a ficar um negócio complicado Porque daí Pode ser o maior prêmio Pode ser o maior prêmio Pode ser o menor prêmio Pode ser o menor prêmio Pode ser o prêmio do meio Pode ser o prêmio do meio Mas é com vocês E agora Fica com o seu Ou Devolve pra caixa E vai pro laço rosa Ou o laço amarelo Pode pensar E agora O que que a família vai decidir? Não quer ficar com o seu dividido? Não Olha Levantei Porque o Laércio Não foi praga nossa Maria Cotinha Não foi Não foi Eu tava torcendo Não dá certo Eu até tava descansando E não deu coisa lá Deu tilt lá Nas informações Nós né gente Mas a gente volta pra cá Nós toquei maquiné Gabi É verdade Porque eu fiquei sabendo Dona Maria Cotinha Que ela não ficou só em casa Que fez uma excursão E foi pro Paraguai Foi isso? Fui Fizemos uma excursão Paguemos mês a mês Olha eu na ponte da amizade Ah você filmou pra gente ver É assim que eu gosto Eu tenho um Aldo Vera Bota o Aldo Aldo O Aldo aí eu falando Aí eu tava na ponte da amizade Gabi Aí a ponte da amizade O pau pegava E no óleo você tinha banheira Não tinha nada minha filha Cagava no mato Nós parava direto Era assim rolo Coisa medonha Que nós fizemos nessa excursão Aí o bicho pegava Pera aí Vamos escutar com o cabine Pera aí Pera aí Pera aí Foi o rolo Chegou a excursão Gente Já temos aqui no Paraguai Cozará Isso aqui é Pera aí Pera aí Aqui é o Rio Paraná Essa aqui é a ponte da amizade Todo mundo aí passando E lá tá o Paraguai Eica Tô doida pra vender Se tiveram ali Vou mostrar pra vocês A bandeira Já tamo do outro lado agora Agora é a do Brasil mesmo Agora tudo É o quilo Pelo que sim Pelo que não Bambico E agora sim Estamos Que não tem compromisso Com nada Relose é uma pução Isso aqui eu quero levar Gente É o... Né? Boca louca Isso aqui tu passa Beija, 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 fala, fala, fofoca Conta as coisas pros outros E o batom não sai É 24 horas esse O moço desse Aí tem as coisas pra passar nos cornos As sombras Cinco reais É É com as gurias ali Com rapaz pequena É tanta coisa Que a gente não sabe O que é que leva E roupa e tudo É cobre Pega pra ti Pega, anda de uma vez Não me incomoda, anda Olha, meu Deus do céu A incomodação Que eu tô passando aqui Credos E cheguei, mano A gente queria mais, ó Fiquei novinho É aqui, credo, né A Guareda, meu Deus Dá vontade de fazer xixi, gente É todo mundo É um berreiro, berreiro, berreiro Ó, Tiberó Trouxe até um sabonete Pra ti te lavar Não tomasse um banho Ainda nessa via, ó Olha aí Pra ti tomasse um banho Lá embaixo Não aguenta, né Tem muito magro O Tiberó Já tá doido Pra ir naquela canoa Pra pescar, gente É lindo, ó A catarata Do seu Iguaçu Cadê a dedinha, a zanza Mãe, cadê? Não é a zanza Lá embaixo, não, não Ó Daquilo é tola É Aí tá boiando ele Já deu três brigas Já É um brigando pro outro Porque o outro não chega na hora O outro não se lava É mulher brigando pro marido Dá um rolo Tiberó Vem cá Corra aqui Não, e a gente ainda vê aí Cachoeira lá Dentro da cobrinha de ouro Ali do sertão Do ribeirão Não, mas tá meia bonita Deixa de ser ignorante Que lá tá meia bonita Mas aqui, gente Ali mesmo parece que tá, ó Ó Pertinho de Deus, ó Pertinho de Deus, ó Deus amado As águas do mar da vida Quiserem te afogar Segura na mão de Deus e vai Se as águas do mar da vida Quiserem te afogar Segura na mão de Deus e vai Se as tristezas dessa vida Quiserem te sufocar Segura na mão de Deus e vai Erga suas mãos Segura E eu fui, né? Foi, né? E vai, eu fui E fui com tudo Mas, Gabi, a gente tava aqui comentando nós duas Que coisa linda que é essa obra divina de Deus Essa, essa explosão de água Fiquei pensando até na casão Quanta água a casão não deve, né? Ter ali, gastar nisso tudo, gente Mas, mas lindo Mas dava um pouco de medo, assim? Porra, meu Deus Primeiro é que a vontade de mijar toda a vida Fazer xixi, né? Mijar é feio, né? Fazer xixi E depois o medo de, meu, você cai ali com a moça, né? E os filhos, como é que segurou todas as crianças? Não, não levei, querida Não, não se leva, filho Com essa viagem, não se leva Foi só o de casar Ah, que legal Tô boba Aproveitaram, então Aproveitamos Foi muito bom O que será que a Maricotinha trouxe pro Atarde a Nossa Pro quadro, né? O acerto e ganho O que será? É uma coisa, vou dizer uma dica, tá? É uma coisa que todo mundo tem que ter Todo mundo tem que ter essa coisa Se tu não tens E a hora que eu dissesse, é verdade Eu tenho que ter isso Como que eu não tenho isso? E tinha ali naquela imagem que você mostrou? Ali não sei se tava Mas tava lá no Paraguai e veio comigo Então daqui a pouco a gente vai ver Sabe quem tá chamando a gente de novo? Quem? Adivinha Ô, Laércio Faz a coisa bem feita, tá? Capricha pra fazer um negócio bem feito E vê se tu segura Não é Vai cá Não E ninguém meta mais tapar o teu furo A Maricotinha chegou Eu fiquei sabendo Não vou mais tapar o furo teu Não, não, não Eu fiquei sabendo Eu fiquei sabendo Eu vou dar pra tapar o teu furo Eu fiquei sabendo Que eu estava no vivo Não Eu estava no vivo E a senhora foi lá em cima Desengatou o cabo Fiquei sabendo Me contaram Você puxou o cabo Puxei? Eu vou puxar Não, mas tu sabe o cabo que eu vou puxar Espera Espera, tu vai ver o cabinho O cabinho que eu vou puxar Não Não pode puxar Esse não pode puxar Esse não pode A tomadinha A tomadinha Esse não Não Ó Seguinte Vocês lembram que eles pararam com 120 E eles vão deixar o 120 na caixa É isso, né? Vão deixar os 120 reais na caixa E vão arriscar Gabi, Dona Maricotinha Ir para a caixa do laço amarelo Tá aqui, ó Caixa do laço amarelo Eu até vou ver aqui Vou até tirar longe aqui Peraí Segura aqui, mãe Segura aqui, por favor Deixa eu ver o negócio Peraí, mãe Peraí Me ajudou a colocar ali, mãe Bota ali Pronto Bom Vocês estavam com 120, né? Isso, exatamente É Agora Vocês estão Com Incríveis Cinco reais Segura Cinco reais Agora é o seguinte Eu quero falar com a Dona Maricotinha e com a Gabi Dona Maricotinha E Gabi Eles estão com cinco reais Será que eles vão para o laço rosa Ou eles garantem os cinco reais? Ah, Laércio Pergunta toda Você não tem nem vergonha na cara, Laércio Ah, meu filho Elabora uma pergunta boa Para chamar nós E libere esse bolso aí Eu ia fazer xixi Tu me chama para isso? Ah, bem na hora que eu sentei, Laércio Se liga Ah, não responde não Não responde E agora? Família Vai para o laço rosa Ou fica o cinco? Vamos para o rosa E se tiver tipo dois ali? Ah, a gente já tentou Tentou? É Podemos ir então? Devolve Bom, vamos ver se eles fizeram um bom Ou um péssimo negócio Vamos abrir aqui a do laço rosa Está aqui a do laço rosa Vamos lá Seguinte Eu já fiz isso algumas vezes aqui Eu vou fazer claro com eles Ó Eu tenho um valor aqui Eu não revelei ainda E eu não revelo E eu deixo vocês voltarem Para cento e vinte reais E aí vocês não levam o que tem aqui Vão para casa sem saber Voltam para o cento e vinte Ou vocês ficam com o que está aqui na minha mão Ah, rapaz Eu sou um bom brasileiro curioso Eu vou abrir esse negócio aí Vai abrir Ele é curioso Ele é curioso É isso, Ana? Vamos abrir esse daí Não quer ficar com aquele lá mesmo? Não Eu dou o que tem aqui de volta E o que tem aqui Eu somo Dá cento e vinte e cinco Não, não, não Não, não Já percebi Sou curioso É isso daí Vai ficar? É Se eu não fizer isso Eu não vou dormir à noite E agora Vamos voltar de novo Lá para o palco do A tarde é nossa Porque eu acho que a Maricotinha já voltou do banheiro Dona Maricotinha e Gabi Eu fiz uma proposta para eles aqui Eu estou com o valor na mão Eu não vou revelar, claro Mas eu ofereci para eles voltarem para cento e vinte Ainda dou cinco reais dessa caixa Ou seja, dou cento e vinte e cinco reais Tá O que você faria, dona Maricotinha? De verdade? O que você faria? E tu tá com o valor aí Um preço aí Um dinheiro na tua mão, né? Esse Tá na minha mão aqui Claro, eu não vou revelar Mas eu tenho um valor aqui Se eles decidirem ficar Eu revelo Se não, eu não revelo E dou cento e vinte e cinco reais para eles Eu ia pegar o cento e vinte e cinco Porque quem não tem nada Cento e vinte e cinco Já tá ótimo Com a terça-feira à tarde Uma e pouca Ó, a Maricotinha Falou Que iria Ficar com cento e vinte e cinco Agora eu vou perguntar pra Gabi Gabi Só pra deixar Você faria o mesmo que a Maricotinha Ou iria pra essa? Não, eu quero deixar ele bem confuso Então eu acho que ele tem que abrir logo esse envelope Que pode ter mais dinheiro Tá que a Maricotinha falou uma coisa Eu falo outra Vocês devem ir pra essa aqui Ó, quando o Laércio oferece E agora? O Laércio É, o Laércio é meio pão duro Quando ele oferece É porque ali na mão dele tem mais Ah, é? É É, o Laércio é pão duro Ele não me engana Ele não me engana Vão Ó, lá no estúdio Ficou dividido Tá? Ficou dividido A Maricotinha acha que fica com cento e vinte e cinco E a Gabi acha que vocês devem ir pra esse aqui A Maricotinha me acusa Dizendo que eu faço isso geralmente quando isso aqui tem mais Mas não Já aconteceu Isso aqui tem menos Só que eu não vou revelar o que tem aqui dentro E agora, família? Vai pra esse aqui Ou fica com cento e vinte e cinco? Esse daí Vamos ficar com esse aí É? É Abriu mão? Isso Bom Vamos revelar então Numa tarde é nó Olha aqui A cara dela Tá nervosa, né? Eu não Não tá? Tá rindo o quê? Bom Vamos lá Família Não quer mesmo voltar pra cento e vinte e cinco? Não Então tá Eu vou revelar pra vocês Ao vivo na tarde é nossa Que horas são? Uma e trinta e oito Já já tem tema do dia sobre amamentação Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vocês não quiseram cento e vinte e cinco? Foram pra caixa do laço rosa E vão sair do programa com o valor de Com o valor de Cento e noventa Olha aqui Cento e noventa Pega aqui Obrigado mãe pela participação Obrigado pai Valeu Jefferson, né? Pedro Eu confundi os nomes É a Ana Jefferson E o Pedro Aqui no Atá de é Nossa Quer mandar beijo pra alguém? Pra minha mãe Ana Cláudia E você quer mandar beijo pra alguém? Pra minha mãe Lá de Ibirapitã Lá em Salvador, Bahia E você quer mandar beijo pra alguém? Não Ele não quer mandar beijo Não quer mandar beijo Não quer mandar beijo Mas eu mando um beijo agora Pra Gabi Depois de tu chamar A Ana Maricote No palco Do Atá de é Nossa Meu Deus Porque eu sei que São duas pessoas Maravilhosas Que eu tenho um carinho Imenso E eu quero que vocês Chamem a Ilma Que faz parte Dessa história E ela tá Né? Ela tá, né? Que nem eu Ô Lesso Eu não sei Não sei Tá nervoso Como é que é? Não sei Como é que tu chama O Pedro De Jefferson Ou se Paulo, né? É É É a idade Eu tô Eu tô avoado Vai aí no mercado Compre um peixe Porque tem ômega 3 Que é bom pra memória Tá? Dica da dona Maricotinha Pra dizer Vou ali comprar Tchau Tchau Até amanhã Até Tá pensando em Criciúma Por isso Com a cabeça longe Tem que mandar ele realmente Pé na estrada Pra ele arejar a cabeça dele Que ele não tá pensando Pra arejar a nossa aqui também É Gente, hoje é dia 1º de agosto Que é o dia mundial da amamentação Por isso a gente recebe A nossa futura mamãe Aqui do SCC SBT A Maricet Pra falar sobre esse assunto Tão importante Ela que tá saindo de licença maternidade Mas a gente puxou ela pra vir aqui hoje Isso Pegamos ela na saída Já E esse é o nosso tema do dia Marinha Deixa eu dar um beijinho Saudade que eu tava Um beijo Beijo no Gabriel Todo mundo pergunta Você tá bom, Gabi? Ótimo Todo mundo pergunta Dessa barriga Dessa barriga Tá cada vez maior Né, dona Maricotinha? Já vamos falar Pra esclarecer pra todo mundo Qual é o teu prazo Quantas semanas tu tá Porque todo mundo pergunta Hoje, 37, Maricotinha Ó, 37 37 Fui no médico Aí ele falou assim A partir de agora Já não é mais prematuro Então a partir de agora Quando ele quiser Ele vem Não é mais premaduro Não é mais premaduro Meu Deus do céu Tá quase Maria, qualquer coisa Se tu sentir aí Eu sou parteira A gente já faz aqui mesmo A Gabi ajuda E a gente faz o parto aqui Aqui nessa caminhã A gente pega uns lencinhos aí Pra ajudar a limpar Claro, nem te preocupa Aqui tem chaleirinha de água quente Que a gente faz ali Por isso que eu já vi tranquila Já tá tranquila, né? Farinha é bom Pra hora do parto Farinha? Foi que é farinha? É, bota na boca Daí tu não Tranca a boca Fim o lábio Pra fazer força É uma beleza Tá certo então Vai dar tudo certo Ai, patinha Mas aqui a gente vai falar Sobre a amamentação, né gente? Hoje é dia da amamentação Tão importante Esse momento Que é Essa troca, né? Entre o bebê E a mãe Além, claro Do alimento em si Existe essa conexão Da mãe com o bebê, né? Eu confesso Que os meus três primeiros Eu amamentei bem direitinho Os outros três Até quanto tempo? Até um ano e plocs Um ano e um mês E parou tranquilamente? Foi tranquilo É, porque tem o começo E tem o fim da amamentação A Gabi tem uma história Do fim, Maria É verdade Eu amamentei O meu filho tem quatro anos Eu amamentei até dois anos e meio E eu não parei de amamentar Porque meu sonho era assim Que ele acordasse E não quero mais Mamãe deu Que é Várias crianças fazem isso, né? Que sonho Mas aí o mundo real Foi que eu não aguentava mais Gente, eu tava cansada Ele acordava várias vezes De madrugada Não dormia E sabe? Mas o Gabi E queria mamãe Em qualquer lugar E puxava E eu já tava grande Eu tava vendo Que aquilo é um esgotamento Pra mãe Muito grande Não é tanto É que as mães Tentem muita fome Muita fome E olha Gata muita caloria Não é? Que emagrece pra caramba Isso Então, eu tinha Essa impressão Que eu ia emagrecer Mas nem isso aconteceu comigo Mentira Não adiantou Eu até dei uma engordadinha Porque eu comia tanto Ele mamava tanto Ficava grudado Nas tetas o dia inteiro Mas chega um momento, gente Que a imamica Já não produz mais leite Eu acho Tu sabe que eu parei De amamentar E um ano e meio depois Eu apertei E sai o leite Um ano e meio depois É daquela boa Mesma leiteira Eu era Eu apertava Logo no começo Que eu parei de amamentar Umas duas semanas depois Eu senti muita dor Porque ficou muito Gente de leite É porque faltou a sucção ali Fazer aquela Aí eu fui no médico Aí teve que tirar Bastante Mas assim Apertava E saia Então E é engraçado Que agora sim Eu sempre tive o sonho De amamentar Então eu estou lendo Muito sobre isso Estou estudando Contratei uma consultora De amamentação Que muitas mulheres Me indicaram Porque assim Antigamente não existia Tudo isso Não E tudo isso Para ajudar Hoje em dia Tem o laser Para ajudar Quando tem a fissura Quando em pedra O leite também Então tem muito Tem a pega Que eles falam A pega correta Eu fiquei imaginando O que a Maricotinha Não passou Porque na época Do primeiro filho dela Não tinha nada disso Minha filha Não tinha nada Ninguém sabia Era de nada Bota ali os peitos Para mamar E deu E não rachava No começo Rachava Ela tomava leite Com sangue E com tudo Meu Deus Era rolo Agora tem protetor Do imbico Na minha mamica Era Eu ia para debaixo Da cama Para não dar mamar A gente mais sabe Que isso Me escondia Me escondia É hora de mamar Me escondia Meu Deus Não, não, não Não quero Cara, eu passei a trabalhar Essa coisa do lindo Assim, ó Uma cadeira Um bebê Uma mãe E uma amamentação Só a capa de revista Não E assim O que eu estou aprendendo Muito é que a amamentação Ela não é intuitiva Essa coisa de que A mãe já vem pronta O bebê vem Mami É a coisa mais linda Não tem nada disso As mães que estão assistindo Sabem do que a gente está falando É, vão falar a vida real Né, mãe Que não é bem assim Tem todo um preparo Tem mãe que tem mais facilidade Mas tem mãe que vai ter Muita dificuldade E tem mãe que não vai conseguir Amamentar E está tudo bem também É verdade Bom falar nisso Não é, mas Maricotinha Você disse que se escondia Me escondia embaixo da cama Mas eu não chegava a me esconder Gente Mas no comecinho Porque cortou Mesmo E quando ele chorava Eu pensava Não, de novo Ai, lá fui eu Porque tu ia demais Gente Só que daí O que eu fazia Eu ia no hospital Eu ia no hospital Fazia aquele laser Né E passou Daí sarou rápido Ajudou então Bastante o laser É Ajudou 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 Tomar sol também Passar o próprio leite Pra poder cicatrizar mais rápido Ai, a gente falava isso pra mim Passava o próprio leite O próprio leite Passava o próprio leite O próprio leite Meu dedo Mas assim Depois que passa Esse comecinho Que é mais conturbado Daí Aí vai Aí vai a parte Daí que romantizam Ai, daí é lindo É Mas daí vem noites Em claro amamentando também Pois é Porque daí eles acordam De pouquinho em pouquinho Aí depois vem noites Que eles dormem Tudo A maternidade é isso A montanha russa, né É E aí, Maria Tem aquela história O bom Vamos ver o bom O bom é que Meu Deus Dizem que Dizem não Foi comprovado cientificamente Que assim A criança Ela tem Muito mais Vamos dizer Saúde Vamos falar Imunidade Não é O filho não fica doente Maria É Reduz E assim As doenças alérgicas Também diz que Reduz muito Da criança Estimula A Vera vai falando Eu vou falando A Vera Estimula A Vera Vai falando aqui No meu jubi Que eu vou falando Maria, mas eu acredito Muito nisso Da imunidade Porque meu filho Raramente fica doente Ele é forte É muito difícil Então Esses dias na escolinha dele Vários ficaram doentes E ele Junto com os amigos Não Não ficou Então porque é um dos alimentos Mais completos Que existem Que é o aleitamento materno Por isso que tem até Essa data de hoje Que é pra reforçar a importância Da amamentação E também É legal falar Que muitas mulheres Não conseguem Amamentar Enfim Acabam tendo problema Mas existe Os bancos de leite Que as mães Que produzem muito Podem estocar Podem Esse leite E aí Essas mães Que não conseguem Tem acesso a esse leite Ao leite materno Ao leite materno É legal isso Maria, eu gostava De amamentar Porque assim No começo A gente não entende muito Por que aquele bebê Tá chorando Ele não sabe se expressar E a gente não entende direito Tudo resolvia com o peito Pega, coloca no peito Chorou Tá com a fralda suja Põe no peito e resolve Porque também Não é só o leite em si É o contato É É estar junto com a mãe É se sentir protegido Ai, dói É Isso é muito bom Mas sabe Que eu vou contar Uma coisa aqui Que eu nunca falei Eu já mamei Numa cabrita Já mamou Na cabrita Na cabrita Eu mamei Numa cabrita A mãe não tinha leite E a cabrita Dava um monte Sério? E aí a mãe levou eu lá E eu mamei nela E aí E tá tudo bem Então aqui ó Vale pra gente Vez em quando eu faço assim Não, mas tá tudo bem Foi aí Eu não lembro bem Mas a mãe disse que eu mamei nela Porque ela tava com pouco leite Então deu pra Cabrita Mas a minha mamãe tá Você já fez isso com teus filhos? Deu pra mamar? Não, nunca botei na cabrita não Mas a minha vizinha já deu leite Pra um do meu filho Então Tinha, né Antigamente tinham as amas de leite Também Mulheres que acabavam amamentando Várias crianças e tudo Então tem muitos benefícios Eu tô na expectativa agora Pra conseguir amamentar Vai dar, vai dar certo Espero que dê certo A gente sabe que o comecinho é mais desafiador Assim como a Gabi tava falando Mas o laser resolve Resolve, né? Dói um pouquinho Mas passa também, né? Meu Deus Se tinha laser na minha época E agora tem bastante coisa Que tu tá lendo Já tá se orientando Sabendo O laser é um Que tu já vai procurar isso fazer E diz que é bom fazer antes também Tá fazendo? É, então Não tô fazendo antes não Maricotinha Esse mês já faz mais duas vezes É, que eu vi que assim A gente vê de tanta coisa na internet Que até é bom A gente buscar o especialista justamente pra isso Porque eu vi coisa de gente falando assim Tem que preparar a mama Que antigamente se dizia muito Né? Tem que ficar no sol Me falaram isso Ou tem que passar a buchinha Pra ir engrossando o bico e tudo Já outras pessoas me disseram assim Não tem nada disso Nada a ver Mas não tem nada a ver Nada a ver Que isso é coisa antiga Que hoje em dia já sabe Que só machuca o peito Não precisa fazer O que tem que fazer é Espera o bebê nascer E aí depois vocês vão ver E aí vive a tua experiência A tua experiência não é igual de ninguém Exatamente Mas o principal assim É cuidar da pega do bebê Do jeito que a boquinha dele Porque se ele fica com a boquinha mais virada Assim pra dentro Daí corta Agora se encaixa a boquinha ali Faz a boquinha Maricotinha aí ó Assim machuca Não é desse jeito né Maricotinha Assim não fazem Porque assim machucam Assim machuca Assim machuca Como é que tem que ser? Maricotinha Soltar Aí você solta o lábio do bebê Pra não machucar Ah é Daí dá uma besturinha Vai soltando assim E tem a pega Que a mãe pode ajudar Tem a em C Que fala Tem em U Que tem várias posições Ah Maricotinha Tô descolada Não Eu tô sabendo de tudo O que eu tô lendo Maricotinha Você não tem noção Se o que eu li Servir pra alguma coisa Ai eu tenho um livro legal Pra te emprestar Tô aceitando Mas ele vale Só pra depois que nasceu Já Mas eu te dou É Estamos aceitando Maria E assim né Toda a equipe da tarde É nossa Toda a nossa equipe Aqui do SCC SBT Te deseja uma boa hora Obrigada Maricotinha Que a Nossa Senhora do Bom Parto Te abençoe Amém Vai tranquila Vai assim Cheia de amor Pra dar Porque é um momento lindo Lindo Único Lindo Único Eu queria ter 20 filhos Se fosse esse momento assim De nascer Sabe Depois a gente vai criar Mas é lindo lindo Tu vê a carinha do Gabriel Tu vai ficar assim ó É né Emocionada E tem uma galera aí Querendo te dar Olha aí o telão Que linda Que deseja uma boa hora Sabemos que cada instante Até a chegada do Gabi É uma pitadinha a mais de ansiedade Que ele venha com muita saúde Porque amor Claro Ele já tem Que sobra Amei Amei Maria E passa tão rápido Todo mundo fala isso né Mas quando a gente tá naquele momento Parece que não passa rápido Mas passa Passa né Tem que aproveitar Meu filho era um bebezinho Até esses dias Agora já tá um menino Nem que é colo direito Tô doida Quando ela cola Eu falo vem Fica no colo É Maria Tem que aproveitar né Os meus tão tudo Um gaião, Maria Tô naquela idade Que os amigos É tudo mais importante Ah meu Deus Mas calma Vai Uma fase de cada vez É importante aproveitar Cada momento Não e eu quero aproveitar Aqui pra agradecer viu gente Todo o carinho da equipe Que eu tive Desde que eu falei Né Que eu falei Eu tinha três meses né Foi difícil esconder Da turma aqui É Desconfiava Foi Ninguém desconfiava Eu não contei pra ninguém 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 Quando deu três meses Eu falei agora Eu vou contar pra todo mundo Olha Olha Contei pro pessoal de casa Que safada Safadinha Foi bem assim Foi difícil Mas desde que eu falei Eu tive um carinho Muito grande De todo mundo Sabe Nas pequenas coisas Do pessoal Querer me agradar Sabe De Assim Não Maria Não faz força Fica sentadinha Trazendo um copinho d'água Roberto Azevedo Me trouxe agora Aquela baladadinha Que eu amo Trouxe um saco Daquela baladinha Ai meu Deus Gente Então assim Eu tô sendo muito mimada E toda a equipe da SBT Eu não tenho nada pra falar Pelo contrário Só pra agradecer Desde o começo Todo o carinho E eu tô saindo muito feliz Com o coração cheio Ai meu Deus Que amada Mas tu tem tudo isso Porque tu és uma linda amada Ai não quero chorar Eu não queria chorar Gente o pessoal é bem Especial mesmo A Maria é Faltou falar Porque às vezes a pessoa Quer falar mais Faltou falar mais Não era isso E quero agradecer a Gabi Também que tá fazendo Um trabalho lindo Com todo mundo Que tá em casa Dona Maria Cotinha Voltando E eu vou sair assim Coração cheio de alegria E logo você tá de volta Faça assim ó Rapidinho Vai dar tempo de piscar Amamentar Sarar o peito e voltar Gente vocês tem noção Que a Maria só volta aqui Agora com o Gabi no colo Só no que vem Maricotinha Não mas a gente vai vir aqui Não tem que ir Ah é Então eu acho que eu venho Pra mostrar assim Ah bem Fica mais um pouco aí No forninho Tá bom A hora que você quiser Vire e puder né A gente vai querer Fete mais assim Obrigada meninas Deus te abençoe minha linda Beijo Falo Muita emoção por aqui Já voltamos Estamos de volta Ai meu Deus Quase que eu te pego Tá aqui Tá aqui Tá aqui Tá aqui Tá aqui O que será que eu trouxe lá do Paraguai Gente Vai ser o nosso acerto e ganho Pode ligar pra cá Do Zentão Pra dizer o que a dona Maricotinha trouxe do Paraguai O que será O que será gente O que será Ó Não tanto não Vamos atender Alô Alô Oi quem é Aqui é a Marli Ô Marli Da onde falas linda De Araranguá Araranguá Nosso sul do estado Ô Marli O que tu acha que eu traria lá dos Paraguai Lá sul sul do capital do Paraguai Ai agora Eu acho que pode ser uma estatua Uma estatueta Uma estatueta Isso Tu diz é Estatueta Tu acha Quem sabe uma Eles dançando né Alguma coisa assim né Aquela estatueta bonita É Ô lá tem um monte de coisa de estatueta mesmo Tu já tivesse no Paraguai Marli Não Ainda não Mas ó Tu acertou Lá tem um monte de estatueta Tu acertou que lá tem estatueta Mas tu não acertou o que que eu trouxe não Marli Não Não é estatueta Porque daí ia ficar com medo de quebrar né Marli Que a gente tava na excursão Sim mas aí pode ser de ferro né Daquela estatueta de ferro também Ah ela que é de ferro Ah não Tu sabes que eu não pensei nisso Guria Senão eu tinha trazido uma lá pra casa Uma estatueta Um cavalo Um negócio assim né Mas querida não é tá Não é estatueta E o pessoal que tá em casa já pode riscar isso da lista Se tava na lista Já risca Marli olha Um beijo tá querida Obrigada pela tua participação aqui com a gente Até que enfim consegui falar Porque tá difícil conseguir ligação Pois é conseguisse Já que eu tô acertando Ê estás pro jogo hein Não estás pro amor Pois é Nas outras duas vezes eu aceitei Porque se eu tivesse conseguido ligação eu tinha ganhado Olha Calma Calma que vai chegar o teu dia Tá bom Um beijo Tchau Ela diz que nas outras ligações Ela se tivesse conseguido a ligação eu tinha ganhado Olha E é assim gente É assim Tem horas que bate na porta e a gente Mas balança um pouquinho a caixa Só pra eu ver Faz muito barulho Ela tá balançando desse jeito Só pra não mexer gente Olha nós vamos fofocar que a gente ganha mais Ah eu quero falar do Laércio Mas isso no final Depois Depois Pô já é hora do nosso bar Agora sem ele E a gente começa com a polêmica envolvendo ex-participantes de um reality show e o ator José Loreto Ai ele é um Ai que lindo Ele tá muito galinha né Mas você tá muito galinha Ele tem um tanquinho que eu lavaria ali uns três lençóis de elástico Sério Daqueles grandes assim não tem? E acha que dá pra lavar bem ali E ali tu joga ali Tu vai esfregando, esfregando Quando tu vê as credo Mas pega essa fofoca Maricatinha Me conta Me conta tudo É que o Lucas Aquele ex-BBB Lucas Bissoli Revelou que o José Loreto dá em cima A namorada dele A Eslovênia Aquela participante do Big Brother Lucas disse que o ator tem enviado mensagens indevidas pra ela Olha Numa conversa com o Léo Dias Mas ele disse que José não respeita a relação dos outros Ah não vale Ai não pode gente Até o momento a assessoria de José Loreto não se pronunciou Ah não Já não gostei da atitude dele Já não ia lavar macho lençol nenhum nesse tanquinho Porque isso não se faz né Essa pessoa tem namorado vai ficar mandando Porque olha a carne é fraca tá Aquele ali é o namorado dela? É o de preto Ué a tentação é grande pra cair É mas assim não faz com o namorado dos outros Mas também nem com a própria Quando ele tava namorando ele também disse que traia a namorada dele Ai que coisa feia Tá muito cachorro doido Já perdeu o ponto comigo o José Loreto Perdeu esse ponto comigo querido Tu sabe que eu já encontrei ele ao vivo e a cor ele Já? E aí? Ah ele é um galho Coisa mais linda mesmo Meu Deus do céu Tu sabe que uma vez Depois eu te conto mais as coisas que eu conto assim É tão bonito Eu estive com ele Eu mas ele Depois eu vou botar a foto pra você Cheiroso? Cheiroso, bonito Todo galante É Mas é galinha É É sempre assim Ai já não gosto E você viu que a cantora é a Cardi B? Como que chama aquela cantora mesmo? É Cardi B Cardi B? Isso É Cardi B Ela perdeu gente a paciência no show Pode ser atingida por um copo d'água Eu vi essa aí Cara Gente Tem a cena? Tem ali ó Aham Olha o que ela faz Ai mas Guria isso aí o microfone vindo de cima pra baixo Dá na cabeça Eu tirava meu sapato e dava na cabeça Meu Deus isso aí machuca cara Mas gente Essa guria não tá bem não? Tá Mas se você tomar uma água no rosto Olha A pessoa leva uma água até bom pra refrescar um pouco É mas e os cílios que pode cair? É? E a sombra que pode sair? E ela vai e revida com uma microfonada gente É É porque Eu acho que quando molha o cabelo dela ela fica nervosa É Molha os cílios gente Os cílios podem cair No final ela dá um toquezinho assim É Ai meu cabelo Meu cabelo não Olha gente Tô muito feliz de voltar gente Que tá junto Amanhã tem o nosso jornal A tarde é nossa né Com as notícias menos relevantes e mais interessantes E ainda vamos saber tudo sobre o encontro brasileiro das cidades criativas Unesco da gastronomia Bom dia Tchau 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 Tchau